A Comissão de Coordenação do Desenvolvimento General do Norte assinou esta sexta-feira um protocolo com a Unidade de Trabalho da Galiza e Norte de Portugal. O objetivo é uniformizar a formação dos trabalhadores transfrontalistas. Portugal e Espanha estão de mãos dadas em nome de uma estratégia pelo desenvolvimento e projeção da Península Ibérica. As relações entre os dois países representam hoje cerca de 20% das transações comerciais. Espanha é o principal cliente e fornecedor de Portugal. 32% das exportações são dirigidas para a vizinha Espanha. Ainda com um diferencial favorável à Espanha, os desafios de ordem política, económica e social que atualmente se apresentam aos dois países são da mesma natureza. A importância que as respectivas economias representam uma para a outra exige de todos um contributo construtivo assente em estruturas estrategicamente preparadas. Estruturas, desde logo, criadoras de laços que melhorem e direcionem o relacionamento económico entre os dois países, numa base geradora de competitividade, prosperidade e riqueza, realçando a harmonia das identidades que os caracterizam e as causas comuns que nos unem. O protocolo assinado pela cooperação de trabalho entre o Norte de Portugal e Galiza vai permitir uniformizar os métodos de trabalho, bem como aproximar os níveis de formação dos trabalhadores transfronteiriços. É muito importante que não se hagan distinções a hora de contratar pensando que a qualificação de uns é melhor que a de outros e isso, ademais, influye em que se lhes pague mais ou menos. Eu acho que se há uma qualificação de base igual de boa nos dois lados, isso contribuirá a melhorar as condições laborais e que não se contate um trabalhador porque se pense que se lhe vai poder pagar menos fazendo o mesmo trabalho. Al final, igual qualificação, igual remuneração. Os dois países reconhecem a importância de unir esforços que permitam reforçar a mobilidade laboral na euro-região. No âmbito do novo quadro comunitário, o Norte de Portugal e Galiza vão receber mais de 288 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional para implementar o novo programa de cooperação transfronteiriça.